Música Pemes são presos por envolvimento com grupos paramilitares no Rio de Janeiro, reportagem de Rodrigo Viga Policiais militares envolvidos com uma milícia da zona oeste do Rio de Janeiro foram presos em uma grande operação da polícia civil realizada nesta terça-feira O grupo paramilitar atua na favela do Tirol em Jacarepaguá, um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, palco de permanentes conflitos e confrontos entre grupos rivais Ali inclusive há uma disputa territorial entre traficantes e milicianos Ao todo foram expedidos 21 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão Quatro desses mandados foram expedidos contra policiais militares envolvidos com o grupo paramilitar As milícias vem ganhando espaço, vem ganhando território aqui no Rio de Janeiro ano após ano E agora na gestão do governador Wilson Witzel há um enfrentamento maior a esses grupos paramilitares Também nas últimas horas aqui no Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem acusado de esfaquear a própria esposa Oito vezes no Morro dos Macacos em Vila Isabel, zona norte da capital O crime aconteceu na presença dos filhos Segundo relatos de testemunhas e da polícia, o homem, identificado como Jean Gomes de 31 anos de idade Chegou em casa embriagado e começou a agredir a esposa Em seguida, deu oito golpes de faca Vizinhos foram chamados pelo filho mais velho de apenas 5 anos de idade que presenciou toda aquela cena Jean foi linchado, foi espancado pelos vizinhos E a vítima está internada, a esposa do agressor, em um hospital público aqui do Rio de Janeiro em recuperação Na ficha desse criminoso, um extenso histórico de agressões a mulheres Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga Eeeeh